Música 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 Djalogiri, loucura Happy birthday, happy birthday Happy birthday, fatimã, djalogiri Fatimã, loucura Djalogiri, fatimã, djalogiri Fatimã, loucura Fatimã, loucura Fatimã, loucura Fatimã, fatimã, oxura Amém. 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Amém, amém. 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 Segunda vida. Segunda vida. Segunda vida. Segunda vida. Segunda vida. Pegues da vida. Pegues da vida. E senti mal. Amado a chove. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.